Desesperança Desesperança Uma época deixa-me passar o termo de desesperança. Hoje não se espera, hoje desespera-se. Hoje não se procura, queremos que nos deem. Hoje não se bate, hoje queremos tudo aberto. Hoje cada vez mais sente-se o desalento, o desencanto, a apatia a todos os níveis, ao nível social, ao nível económico, a nível cristão, a nível da igreja. As pessoas estão apáticas, as pessoas estão tristes, as pessoas estão desmotivadas, as pessoas já não acreditam em respostas, as pessoas já não acreditam em saídas. E hoje desespera-se por tudo e por nada. O que lhes estará a faltar? Esperança. Quem sabe, se não é um ingrediente que está a faltar na confecção desta grande refeição, que é esta nossa vida humana e cristã, esta nossa vida social, política, económica, esta nossa vida comunitária, de povo, uma cidade, de uma freguesia, de uma vila, de uma ilha. Hoje precisamos recuperar a alegria da esperança. Da esperança que é esta convicção de que o amanhã, de que algo pode ser melhor. Esperança é isto mesmo, esperar. Mas cuidado, não é um esperar de braços cruzados. Alguém há de fazer, alguém há de resolver. Não. A esperança é algo que vem do meu interior, é algo que vem da minha essência, do meu ser, do mais profundo de mim mesmo, e que leva-me a esperar, mas numa busca ativa. Uma busca que leva-me a descruzar os braços e a enverdar por caminhos de trabalho, por caminhos de solidariedade, por caminhos, muitas vezes, que não foram percorridos ainda, de novidade, de criatividade. Vivermos com este sentimento de que tudo é possível, que é possível darmos a volta à situação, que é possível inverter caminhos, esperar, e esperar que o amanhã vai ser melhor. Mas como dizia, não me espera passiva, não vamos cobrar os braços e esperar, alguém há de fazer, alguém há de resolver. Não. Eu espero, mas a resposta está, em parte, em mim próprio, na minha atitude, na minha forma de estar, na minha forma de ser. Eu tenho de partir para a ação. Não podemos esperar que sejam os outros a resolver tudo. Não podemos esperar que seja o governo a resolver tudo. Não podemos esperar que seja a política a resolver tudo. Que sejam os padres, os bispos a resolver os problemas da Igreja. Não. A solução está numa esperança pessoal, íntima, profunda, mas que passa também pelos outros. Eu espero, mas eu luto. Eu espero, mas eu sou capaz também de dar o meu contributo nesta tarefa de mudança. De mudança de mentalidade. Mudança de formas de ser e de estar. Mudanças de atitudes. Recordemos o povo de Israel. Sia do Egito. Faz uma caminhada longa através do deserto e, a meio do caminho, estava a caminho já, começa a perder a esperança. Começa a perder o entusiasmo. Era longa demais a caminhada. Era cansativa demais. Era muito calor. Era o deserto. Era a falta de alimento. Era a falta de água. Era a falta de habitação. E o povo começou a desesperar. Começou a falar contra Moisés, contra Deus. E começou a sair do caminho que o Senhor lhe havia traçado. Ele já não esperava. Ele desesperava. O que é que lhe acontece? Aquele povo que sai do Egito, aquele povo que faz uma caminhada, não é o povo que entra na terra da promessa. Não podia entrar. Não podia entrar porque não esperava. Não podia entrar porque estava desanimado. Não podia entrar porque não tinha motivação para isso. Foi um povo que foi morrendo pelo caminho. Foi-se perdendo na esperança. Será que não estamos também a perder um pouco neste caminho? Será que não estamos a ir morrendo aos poucos numa esperança que se vai desvanecendo? É que se assim acontecer, não vamos chegar à resposta. Se assim acontecer, não vamos chegar à terra da promessa. Não vamos chegar ao novo dia. Nós precisamos de esperar, não desesperar. Nós precisamos de confiar. Nós precisamos de agir. Nós precisamos de sair da mornácia em que nós vivemos. Mesmo ao nível da fé. Nós precisamos de sair de um estado febril, mórbido, em que nos remetemos muitas vezes. E perguntarmos, da minha parte, do que depende de mim, o que é que eu posso fazer? Como é que eu posso fazer? O que é que eu devo fazer? Qual deve ser a minha atuação? Qual deve ser a minha forma de estar e de ser? O que contributo eu posso dar para que este novo amanhã floresce e nasça? É que não podemos relegar apenas aos outros. Porque há alguém há de fazer. Depois o outro também pensa que há alguém há de fazer. E depois o outro que vem atrás, diz, bom, se os outros não fizeram, também não sou eu que vou fazer. O moral da história, tudo fica por fazer. É uma tarefa de todos e de cada um. Uma tarefa que exige esperança. Quer dizer, confiança. De agir, de arregaçar as mangas e lutar. Arregaçar as mangas e trabalhar. Arregaçar as mangas e com entusiasmo, confiando que amanhã vai ser melhor. Darmos o nosso contributo. Mesmo quando tudo parece morrer aos nossos pés. Mesmo quando tudo parece que nada tem sentido, que não há solução. A esperança existe. Mas existe no coração daquilo que acredita. No coração daquilo que espera. Mas que luta. Que é capaz de ir mais à frente. Que é capaz de ir mais além. Não será a esperança algo que nos está a faltar? Para um tempo que se quer novo, uma esperança renovada. Para um tempo que se quer alegre, a alegria de acreditar, a alegria de confiar. Eu posso. Eu avanço. Nós precisamos de gente. Nós precisamos de uma sociedade. Nós precisamos de cristãos que mesmo quando tudo parece desmornar, acreditam. Os discípulos. Os discípulos de Jesus, desanimadíssimos, tristes, desconfiados, desanimados, porque o grande mestre tinha sido crucificado. O grande mestre tinha morrido. Mas foi no seu desânimo, foi na sua falta de esperança, que surgiu a ressurreição de Jesus como uma novidade. É no outro lado que está a resposta, que está a solução. Basta-nos esperar, basta-nos confiar, mas agindo, atuando, invertendo sentido, invertendo caminhos. Reflita sobre isso. Legenda Adriana Zanotto